e fala pessoal beleza pequeno por aqui me chamo jorge falou de paissandu noroeste do do paraná como é que tá a terça-feira de vocês minha para variar bem puxada acabei de chegar do trabalho acabei de dar uma bocada aqui nos trilhos e peguei o celular para fazer o vídeo aqui rapidinho para comentar uma situação chata né que quem acompanha aí o josele no insta ele postou um stories né e eu particularmente fiquei bem triste com o stories vou tá deixando aí primeiro depois eu continuo pois bem você viu aí é uma pessoa não sei se alguém usa o perfil daquela pessoa se é a própria pessoa em outras palavras chamou joselino de oportunista né que ele tá indo nos lugares mais ricos do Brasil porque quer ganhar doação algo do algo assim é e aí joselino ele respondeu rapaz acho que nem necessitava e responder é porque quem acompanha joselino aí somente vocês que acompanham o primeiro que eu acompanho das antigas sabe que o menino ele é é tranquilo é honesto o menino íntegro né e que faz um trabalho social por vocação né por chamada de deus mesmo entendeu Deus o vocacionou para esse tipo de de trabalho aí e é como eu disse num vídeo lá atrás uns vídeos abaixo aí é quando falaram que eles estavam de de competição os dois irmãos né eu até falei bem-vindo ao mundo da internet onde o povo fala demais e sabe pouco e é o que tá tá acontecendo é vai acontecer esses ataques eu que sou eu aqui quem sou eu irmão na fila do pão nem nem monetizado não é o meu canal uma vez comentaram aí no canal que eu queria ganhar hype em cima do joselino só que eu nem fico postando os vídeos dele aqui como se fosse o meu canal como já vi gente fazendo aí na internet colocando o canal como se fosse do joselino não é irmão tá então isso aí é um 71 é patifaria não pode entendeu aqui eu só faço conteúdo daquilo que eu gosto de acompanhar né sempre incentivando vai lá assistir o canal do fulano no caso aqui eu sempre falo aqui vai lá no pátria minha segue lá curte lá comenta lá e se sentir no coração de curtir comentar aqui faça vai ser bem-vindo tá então eles é não vai ser a primeira não vai ser não é a última sempre vai ter isso aí sempre vai ter esses ataques sempre vai ter esse povo mimizento de internet né a árvore quando ela dá fruto ela perdejada irmão então quanto mais fruto deu trabalho dos meninos mas eles vão ser apedrejados é por isso e a vinda do joselino para cá não foi para fazer obra social o cara veio conhecer pessoal brasil era o sonho dele é o sonho da maioria dos dos africanos de países de língua portuguesa os cara tem vontade de vir aqui conhecer o brasil você pode ver que eles acompanham lá as novelas não deveria porque essas novelas aí ó e esquece em não vira mas enfim então eles assistem as novelas daqui aqui acompanham né as coisas daqui então a maioria deles tem vontade de vir para cá de vir para o brasil menino veio curtir eu conhecer eu conhecer os seus amigos virtuais entendeu é não veio com interesse financeiro cara eu curti irmão isso é notório entendeu então fica esperando ele fazer o mesmo tipo de de trabalho que ele fazia lá em moçambique ele veio curtinho entendeu ele veio conhecer o lugar entendeu se não me engano ele vai subir lá para o amazonas aí lá sim vai fazer alguma coisa nessa área social junto com um rapaz chamado Eliseu ou é amazonas ou é lá no pará tá se eu errei aí me desculpe então ele vai fazer esse tipo de trabalho social lá de resto pessoal ele veio curtir tá como eu faria se fosse para outro lugar gostar curtir conhecer que vir no brasil não é tão simples assim então ele quer conhecer o máximo que ele puder então esses haters aí esse povo que não tem que fazer vai ficar sempre de mimimi na internet entendeu é como falei quanto mais fruto você dá quanto mais do bem você é mais detalhação vai vir mais o povo sozinho ele vai ficar de mimimi em rede social é julgando intenção do coração sendo o que tá escrito que só Deus conhece os corações né quando Samuel foi na casa de Gessé Paulo de um rei e ele viu lá o Eliabe ele quando vai consagrar o Eliabe que que o texto diz primeiro Samuel 16 que Deus fala para ele ó segura tua onda aí Samuel o que os homens vê a aparência eu vejo os corações então os cara ficou ali na aparência porque o menino tá passeando pra lá e pra cá e quer julgar a intenção do coração do rapaz está errado você não tem poder julgar a intenção do coração de ninguém não tem poder de julgar o meu coração a intenção do meu coração você não vai ter acesso a isso eu não tenho acesso eu não tenho acesso ao teu coração beleza então vamos continuar acompanhando aí nosso irmão José Lino tá lá no belíssimo estado de Santa Catarina é um dos mais bonitos do Brasil então tá lá tá curtindo isso é legal é bacana tá tá comendo muito vai voltar redondinho lá para Moçambique e é isso beleza beleza desde já obrigado pessoal que tá chegando devagarzinho se inscrevendo aí devagarzinho tá você que tá vendo vídeo pela primeira vez sentindo o coração de se inscrever de comentar tá comente aí seja bem-vindo tá bom que é conteúdo para todas as idades grande abraço e com Deus atéятся e aí a 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